bora conhecer o turvo vamos dar uma circulada aqui pela cidade pra vocês conhecerem o meu novo domicílio e já terem uma noção do agito aqui é a praça principal da cidade e esse monumento é em homenagem ao colonizador e essa aqui é a igreja principal ela é bem bonita ainda não entrei lá dentro pra ver como é que é mas de fora assim as vezes quando eu passo e tá tendo missa ela parece ser bem bonita e aqui temos um monumento em homenagem aos 100 anos da chegada dos colonos italianos município aqui predominantemente de colonização italiana e esse monumento aí em homenagem à chegada deles 2013 fez 100 anos primeiras famílias de turvo baixo ah esse turvo baixo é um lugar ali onde eu quero ir vamos aproveitar pra ir hoje que daí já fica aí do de vídeo de boas vindas do turvo também ele é um bairro mais afastado fica pra lá e aí tá o nome das famílias se tu tiver alguém com esse sobrenome ou se tu tiver esse sobrenome tu faz parte da família que fundou e colonizou o turvo e esses aí são as primeiras pessoas vou dar uma circuladinha aqui na nessa região que é onde eu moro eu moro ali atrás da igreja na verdade eu vou ir até o final aqui dessa desta avenida depois a gente dá uma olhadinha aqui atrás e daí a gente vai ali naquele bairro que é o turvo baixo essa aqui é a rua principal do centro né eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou retornar aqui aqui não, lá na frente e daí a gente faz ela porque ela só vem e essa estrada aqui ó para quem viu os vídeos anteriores um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui na região antes de me mudar ainda que foi indo lá no Meleiro é aquela estrada ali Hotel Manente bem antigo o prédio eu achei que eu ia ver bastante construção antiga aqui nessa região mas não não tem as casas aí a maioria é tudo nova inclusive ali na na parte do rural né eu achei que ia ser uns prédios bem bem mais antigos tipo aquele ali do hotel tipo dá para a gente passar ali na aquela rua de baixo também e daí aqui indo reto a gente vai sair ali na na estrada que leva para o para a Serra da Rocinha que é uma das ruas principais aqui do turvo também ela quando ela passa aqui dentro da cidade ela vira uma das avenidas principais aqui na frente a gente tem o mercado Nico Nico que é um dos maiores junto ali com o Copersuca e daí é que essa estrada é a estrada que vai lá para a Serra da Rocinha deixa eu entrar aqui vamos vamos passar ali para por essa parte aqui de trás para vocês terem uma uma ideia de como é eu vou até o final dessa rua tem um negócio bem interessante ali que eu ainda não descobri o que que é a minha irmã acha que é um pub mas eu não consegui identificar aquele prédio bonito ali é o fórum do lado daquela bela plantação de mídia e aqui a a esquerda ali que nem deu para ver fica o centro de eventos agora na volta eu passo e ali está o prédio que eu me referi eu já vi umas duas ou três vezes aqui e está sempre fechado isso talvez eu venha de noite se for um pub vai estar aberto de noite eles tem várias câmeras ali eles devem ficar se perguntando quem é esse maluco que vem todo final de semana é bem legal tem umas bombas de gasolina ali antiga um orelhão aquela placa ali da Atlantique também bem interessante frente de jipe uma plaquinha ali de Massachusetts e uma de Montevidão sinceramente não sei talvez seja realmente um pub eu achei a primeira vez que eu vi eu achei que fosse uma dessas oficinas de customização mas se fosse uma oficina eu estaria aberta durante a semana vamos dar uma olhadinha no centro de eventos e daí a gente retorna para o centro o que tem de feira essas coisas acontecem aqui e esse museu aí nunca vi aberto assim como o que tem ali no no centro nunca vi aberto talvez ele funcione só quando tem eventos um parquezinho de exercícios aqui meio abandonado também quem é que vai vir aqui no salão júri já está aberto já vamos sair aqui e esse é o centro de exposições do turvo ou de turvo e aqui na frente a gente tem um seminário nossa senhora das dores de 1944 e aqui tem uma bela igreja santuário são peregrino uma hora eu tenho que ir visitar bueno vamos retornar aqui pro centro deixa eu entrar aqui mesmo ninguém está vendo dá mais uma circuladinha ali olha as vaquinhas em qual cidade você veria as vaquinhas perto do centro no turvo e aqui a câmara de vereadores passando bem rapidão nem deu pra ver quase eu vou vamos voltar ali na de onde saímos que foi na igreja eu já mostro a prefeitura também que fica do lado de Carlos eu não vou indicar nome de bairros nada porque eu ainda não sei a não ser esse daqui que é o bairro Cidade Alta até ali onde tem um posto ali chama bairro Cidade Alta daí eu não sei se do lado de cá também vai se chamar mas eu sei que do lado de cá se chama e lá onde a gente foi ali ver aquele prédio que eu não sei se é um se é um bar ou se é uma uma oficina de customização de veículos se chama Manente parece Manete Manente ah é o mesmo nome ali daquele hotel vou escrever vou colocar na legenda e daí aqui onde eu moro é o bairro Centro e eu sei lá o nome desse lugar que a gente vai ir que se chama Baixo Turro porque eu eu já tinha visto na plaquinha ó aqui é aquela estrada que a gente pegou aquela vez lá pra ir pro Meleiro só que agora a gente vai pegar ela pra voltar ali pro Centro já estamos na verdade aqui já é considerado Centro daí daquela rua pra lá é o Cidade Alto eu vou fazer a rua detrás da igreja aqui e depois eu venho de novo por ela só que pelo outro lado pra gente ver a rua principal ali do centro e aqui é a prefeitura do Turvo de Turvo aqui tem uma feira que acontece aí as quartas e sextas tudo de produtores da região eu vou pegar essa estradinha aqui essa estradinha essa avenida passei o dia todo hoje em estrada agora estou chamando tudo de estrada depois a gente volta ali pela outra que a gente estava ali na igreja e esse é o Super Cooper que é um dos maiores aí junto com junto ali com o Nikos se bem que eu acho que esse Cooper ele é o maior porque eu já vi ele lá no meleiro também e o Nikos não esse Nikos eu vi aqui só banco Cicred aí do lado aqui a gente tem esse Cicred tem o Cicobi tem a caixa e o Banco do Brasil aqui vamos voltar por aqui e daí eu vou eu vou lá nesse bairro aí o futuro baixo para a gente conhecê-la ah mas aqui tem um lugarzinho legal de ir antes que é uma pontezinha ali de ferro e madeira antiga bem legal aquela amarela ela é bem charmosa pena que não tem um ângulo bacana para tirar foto pouco espaço aí a estrutura de ferro com o piso de madeira mas é bem firme essas luminárias bem bacana também pena que já vandalizaram e esse é o clima do turvo estamos nos habituando vamos ter que sair da ponte estamos nos habituando saindo do agito de tramandai para a calma do turvo vamos nos acostumar não sei mas aqui a gente tem se quiser se estressar um pouco com o trânsito tem aqui Araranguá que é bem pertinho tem Creciúma também se bem que Creciúma não sei se a gente vai se estressar com o trânsito porque eu nunca estive em Creciúma agora o trânsito Araranguá ali parece tramandai no verão acho até que eu vou fazer deixa eu ver se dá tempo não agora não dá tempo com certeza mas acho que de tarde eu vou ali vamos lá no no Arroio do Silva que provavelmente vai ser uma das nossas praias aqui é um outro museu que também eu nunca vi aberto e essa aqui é a rua principal da cidade onde tem os comércios o que nós chamaríamos de centro a gente tem os comércios tem os bancos também e a gente vai sair de novo ali na pracinha daquela igreja da igreja aqui é o Cicobi ali o Banco do Brasil e a caixa é nessa rua aqui ali na esquina e aqui a gente voltou ali pro centro ali pro centro aqui pro centro então isso aqui é centro o centro do Turvo e aí o que que vocês estão achando do Turvo é bem diferente né do Turvo eu vou eu vou ir ali agora no no bairro esse ali do Baixo Turvo não Turvo Baixo e daí eu volto a gravar quando eu estiver chegando lá que é meio longinho ele fica na zona rural já vai ter vídeo aí só da zona rural mas eu quero ir nesse aí lá porque é um bairro que eu vi num no vídeo de um casal antes de eu vir aqui pro Turvo eu andei olhando uns vídeos pra ver como é que era né se tinha coisa interessante pra pra fazer e só encontrei esse vídeo e daí é um lugar que eu queria ir e eu acabei encontrando ele sem querer essa semana passada ou foi essa acho que foi essa um dia que eu saí de tarde ali logo depois do trabalho eu dei uma saída pra pra dar uma desestressada e acabei encontrando lá sem querer então vamos lá agora filmar já que a gente volta e aqui estamos eu vou vou filmar a estradinha até lá porque ela é bem simpática e daí vocês já vão ter uma noção de como que é a zona rural aqui do Turvo mas a maior parte é assim com as estradas bem bem conservadas ou novas e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aqui chegamos no Turvo Baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí essa bela igrejinha, 1937. Quero fazer barulho aqui para não atrapalhar a reunião do pessoal. É uma bela igreja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto de visitar o cemitério que é basicamente onde está a história dos lugares. E também tem uma arquitetura bem interessante. Tchau, tchau. 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 Esse bairro aqui não sei o nome, mas eu vou colocar na legenda, se tiver no mapa. Eu posso entrar aqui? Posso. Eu sei que tem uma parte dela que é uma mão só, mais pra frente. Não, aqui a gente já saiu na... Então não saímos onde eu achei que sairíamos. Que era mais lá na frente. Aqui nem tem como cruzar. Acho que eu vou um pouquinho mais lá pra frente, então. Um pouquinho não, tem que ser um monte, então. Vou pegar essa aqui, ó. É, na verdade, eu tinha que ter entrado naquela lá. Bem lá na frente, entrei bem antes. Já consegui me perder no turvo. Mais uma casinha à venda. Casa verde. Era aqui que eu tinha que ter entrado. Tá. Entrar ali. E aqui na frente é a entrada do turvo. A gente tem a plaquinha ali do... O coração turvo. Né, ali. Eu até tinha que ir ali, né, pra fazer a... A capa do canal. A capa do canal. A capa do vídeo. Vamos ali, rapidão. Depois a gente volta pra ver esse lado aqui. Se a bateria durar, né. Acabei esquecendo de... De ver como é que tá a carga. Essa avenida aqui tá bem ruimzinha. Passa muito caminhão por aqui. Caminhão, trator. Tororosso. Rosso. Hambúrgueres artesanais. Onde é que eu já vi esse nome? Rosso. Rosso, rosso. É um sobrenome. É o pneu que eu uso. É o pneu que eu uso. Diabolo Rosso. Não, mas tem uma outra coisa. Ah, sim. Tem o anime aquele do... Do estúdio Glyb, né. O porco, rosso. E tem o pneu. Então foi daí que eu ouvi. E agora começou um ventinho bem chato. O que é que é aquilo lá? É um cachorro? Um chau chau perdido, hein. Cadê o teu dono, meu? Ah, tá aqui o... Ah, tá aqui o... O eu coração turvo. Agora é o coração Z e o turvo também. Vamos ali fazer a fotinha... Do vídeo. E daí seguimos o nosso passeio. Eu acho até que eu já tenho uma foto aqui, mas... Vamos garantir. Então está aí. Isso aqui é a entrada do turvo. Sejam bem-vindos... Ao turvo. Deveria ter começado o vídeo aqui, né. Deveria ter começado aqui, mas... Começamos o vídeo do meio. O importante é começar. Bom, vou entrar ali agora. Eu poderia ter já aproveitado para ver como é que está de carga, né. Bom, deixa eu reparar desse negócio aí, ó. Esses dois barrios gigantes. Só que é um bar também. Tanueiro Lounge. É um bar. E aqui tem outro bar. Beals Bar. Será que isso aqui é a zona boêmia da cidade? Tem que dar uma circulada de noite aqui. Já tem esse touro-rosso aí. Eu sei que para lá tem uns bares. E aqui tem uma pizzaria. Eu nunca reparei nessa entrada aqui. Direito, né. Vamos entrar aqui, né. Desse lado, então, do bairro. E é hora que a câmera apitar. A gente termina, ó. O rolêzinho de boas-vindas ao touro. Essa parte que quase não tem casa. Vai ter mais casas do lado de lá. Da rua do hospital ali. Quase que fui no buraco agora. Olha, tem mais uma casa venda. Daí aqui, nessa estradinha, a gente consegue acessar ali mais uma parte rural. Estilo ali, a do turvo baixo. Que é aqui desse lado. Se não me falha a memória, se chama São Felipo. Daí no próximo vídeo, a gente vai ali. Vídeozinho da zona rural, a gente vai ali. Começa por ali. O hospital é ali em cima. Eu espero que a bateria aguente. A gente veio dali, ó. Do centro da igreja. Então, basicamente, tem as moradias, residência mais pra aquele lado lá. E desse lado aqui, até que tem. Mas daqui pra lá, hein. Dessa... Dessa próxima avenida pra lá. Aqui tem um ginásio de esportes. Que a gurizada vem aí todo dia jogar vôlei. É uma gritaria. E aí. E ali é o hospital. Depois a gente sobe ali. Vamos fazer uma parte dessa avenida aqui. E a gente volta. Aqui a gente tem o Crass. Ali uma farmácia pública. E aqui tem uma clínica. E daí o que eu conheço. É até essa... Até essa esquina aqui só. Que eu geralmente ando naquela avenida lá da... Que é do mercado, né. Não ando muito por aqui. Não, tem uma clínica odontológica, hein. Tivemos uma horta de milho. Mais uma horta. Só que ali é de cana. Tem milho também. Tem uma cancha de boche, será? Nesse tempo eu comentei que eu não tinha visto cancha de boche aqui pra esses lados. E ali eu sento de convivência no idoso. Tutemona, gente. Do turvo. Bom, eu vou voltar porque já é meio-dia. E já tá me dando fome. E aí aqui indo sempre reto. A gente vai sair lá no... Naquele lugar onde a gente entrou agora há pouco. No centro de eventos. E praticamente acaba a cidade. A parte urbana, né. A zona rural dá pra gente passar aí uns 3, 4 dias andando. E descobrindo coisas novas. Vamos finalizar o videozinho ali no mirante do hospital. Que hoje tá bem limpo selva. Dá pra ver bastante coisa. Aqui da cidade não tem muito o que ver, né. Eu me refiro a essa vista aqui. Se bem que na câmera não aparece muito direito, né. Porque estoura. Estoura a luz. Aí fica tudo esbranquiçado. Mas é uma bela uma visão. E daí nos próximos. Eu quero fazer aqui, ó. Dessa parte. Que é a zona rural. Tem uma estrada que vai por lá. E aí a gente consegue seguir. Até o pé do... No morro praticamente pra lá. Não é pra cá. Pra cá eu já sinto machado. Vai ter vídeo no canal aí também. Bom. Vou me encerrando aqui o videozinho de... De boas-vindas ao turvo. Acho que daqui não sai, né. Vou fazer a volta aí. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da cidade. Da minha nova cidade. E daí os nossos rolés. Vão ser a partir daqui agora. É uma bela horta aí, ó. Bem feitinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.